Oi, tudo bem? Meu nome é João, tenho 19 anos e participei do Parlamento Jovem 2019, por juiz de fora, estou até com a camiseta aqui, e eu vim falar um pouco sobre a minha experiência pessoal na escolha do tema do PJ do ano seguinte, tanto na escolha quanto na votação. Eu lembro que eu me reuni com meus amigos, meus colegas de escola, a gente se reunia bastante para pensar sobre os temas, sobre o que a gente poderia estar trazendo de novo e que poderia realmente agregar, que realmente faria sentido. A gente se reuniu bastante mesmo, ainda não tinha pandemia, então dava para se reunir presencialmente. E depois também, é claro que tinham as discordâncias, mas a gente sempre conseguindo contornar. Eu lembro que também lá em Belo Horizonte, depois, eu procurei debater bastante também com pessoas principalmente que discordavam de mim, tanto para que eu entendesse elas, quanto para que elas entendessem os motivos que me levaram a defender o tema que eu estava defendendo. E é isso, assim, é muito importante essa participação política de debater, de pensar as ideias, porque essa que é a essência do PJ. Abraço. 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 Abraço.